E aí, hein, Emine? Me referi ao dior para lá que escutei. Saca tuélo, lá masou. Chemou cá lá com. Me chehen upra no tue na toalha. E aí, Emine? O tue en chá. O tue en chá. Saca tuélo, lá masou. Chemou cá lá com. Me chehen upra no tue na toalha. E aí, no tue non teme. Mãe? É o que? Tá te roa, tá te roa. Me chehen no tue en chá. Me chehen no tue en chá. E aí, emine? Me chehen lá? Me chehen no tue. Mãe? Tá barril? Tá barril? Vamos lá, oi? Me chehen no tue en chá. Ei mújê, ni ká tí. Mati má gari? Me chehen no tue. É que a jogão lá. o sacimaxe, trenajora, vida de gêpeis atmori, gás basseini, garashi, loçói, limuzini, magistralze, kamazi, 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 magistralze, kamazi, magistralze, kamazi, magistralze, kamazi, o sacimaxe, kamazi, magistralze, kamazi, magistralze, kamazi, magistralze, kamazi, magistralze, mil épuze din, amhanFang, magistralze, kamazi, magistralze, kamazi, magistralze, Jessbush, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL